Lembra que a gente tinha falado pra vocês da cama, que a gente ia desativar esse alçapão aqui, porque não precisava, não tinha tanta urgência, porque era só acesso a tampa de combustível? Alçapão. É o sapão? Alçapão. Ai, Didi, é o sapão. É o sapão. É o sapão? Alçapão. 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 Não é alçapão, é tudo junto, alçapão. Alçapão. Essa vai pros erros de gravação. Vai não, vai não. Oi, gente. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Bora, bora pra mais um vídeo. Hoje é dia de quê? De reparo, gente. Toma assim, reparo. Vocês nem terminaram o motorhome ainda, já tem reparo? Pois é, a listinha tá grande. Tô até com ela aqui na mão. Quer saber como? Então, vem com a gente! E aí, pessoal? Eu sou o Diego. Eu sou a Sula. Somos do canal Rota Dupla, na estrada com o Diego. Eu sou a Sula Mita. Muito obrigado por você estar aqui assistindo um de nossos vídeos. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo! Pra você que caiu aqui de paraquedas e não conhece a nossa história, somos um casal doidinhos aí, que estamos largando tudo aqui na Cidade Grande e compramos esse carinha aqui, o Gideão, o nosso buzão. Estamos transformando ele em nossa casa sobre rodas pra morar, viajar o Brasil e curtir a vida. E se você quer seguir a gente nessa aventura, a gente se inscreve no nosso canal. Por favor, deixa o seu joinha, o seu like e ative o sininho pra não perder nenhum vídeo novo do nosso canal. É isso aí, bora, bora! Que a lista aqui tá grande, gente! É muita coisa pra fazer. E tá calor aqui hoje, gente! Hoje tá muito quente! Tá quente, mas bora lá, né? É, tá com uns 32 graus, uma sensação de uns 38. É, tá muito quente! Não sei se tem essa discrepância, mas tá muito quente, gente! Tá muito calor mesmo! Tá demais! A gente tá até desse lado aqui hoje. É, pra dar mais um frescor, porque o sol tá muito intenso, mas, enfim, nós temos que trabalhar, não podemos deixar nos abater pelo calor, né? Bora lá, vamos pôr! Então, o que reparos são esses aí, Diego Sula? Leia! É assim, ó, a gente vai explicar pra vocês, não são reparos de consertos, não, né? São reparos de pendências que a gente vai, como a gente já falou pra vocês, nós somos inexperientes, estamos fazendo um motorhome de forma artesanal, né? Então, às vezes, a gente erra nos processos, passa um processo na frente do outro, aí a gente tem que desfazer o outro pra poder fazer mais um, enfim, né? Então, a gente tem que vir cobrindo as pendências que a gente foi deixando pra trás, né? Ou seja, a gente tem que pintar os ferros aí das paredes, né? Colocamos os metalões, né? Pra receber as paredes do MDF, precisa dar o fundo ali do ramerite, né? É, gente, foi as últimas peças que foram colocadas, né? Exatamente, não podemos colocar as paredes, né? Sem pintar pra não enferrujar, né? E, lógico que vai sujar um pouquinho os conduítes aí da eletricidade, né? Mas, assim, faz parte! Vai cobrir! É! É! Temos também que repor os isopores que a gente tirou, tanto pra colocar os ferros, quanto pra colocar os conduítes, né? Repor também a parte dos feltros que a gente rasgou ali pra soldar, né? Os ferros, né? E arrumar aquela infiltraçãozinha que deu na antiga janela. E também a gente vai terminar a parte da fibra de vidro, que é a que vai dar mais trabalho, mas a gente precisa fazer, na realidade, é um acabamento que eu quero fazer tanto pra estética, quanto pra segurança de infiltração, né? Então, aqui, ó, como vocês podem ver, eu não sei se dá pra ver no vídeo, deixa eu ver aqui na frente que é melhor. Aqui, ó, tem esse que era um suporte do friso, né? Que vinha aqui um frisozinho de plástico, né? Então, a gente quer emendar o ACM aqui, com fibra de vidro, pra ele se tornar uma peça só, como se tornou lá em cima, né? Até mesmo pra evitar a infiltração nessa fresta onde a gente colocou cola PU. Porque a gente vem recebendo comentários aí do pessoal, mas essa cola PU com um ônibus em deslocamento, ela não pode romper, trincar, né? Então, realmente faz sentido e a gente, pra prevenir isso, como a gente fez lá em cima, tanto pra estética quanto pra isso também não ter infiltração, a gente vai fazer aqui também, a gente vai passar massa plástica dentro aqui, ó, pra nivelar agora e depois passar a fibra de vidro por cima, pra ela se tornar uma peça só e depois quando a gente lixar, pintar, vai ficar, vai ficar bonitão, vai ficar, né? Pode, por exemplo. Lembrando, pode. É, lembrando, né amor, que a nossa peça aqui, ela tem parafuso também. É, exatamente. Você falou que vai deslocando e tal, mas assim, pra quem segue a gente aí desde o começo, a gente colocou, né? A gente colocou, ela tá parafusada, né? Ela tá colada com dupla face e parafusada também, por isso que o ônibus em deslocamento, ela não tem essa possibilidade dela sair, dela, né, dela soltar, né? Então, além dessa cola dupla face e o parafuso, ela tá presa pela fibra de vidro lá em cima e agora vai ficar presa pela fibra de vidro aqui embaixo. Tanto, você vê quanta segurança, ó, segurança de segurar ela, a segurança da infiltração que não vai ter e a estética também que vai ficar mais bonito, né? Então, a gente tem muita coisa para fazer hoje. É, gente. E eu vou tentar pintar sem sujar os conduítes. Ó, ok! Comprei um pincel fininho, finíssimo, né? A gente comprou. Vou tentar fazer com muito cuidado. Olha, vamos ver, hein? Vamos ver, mas é mulher mais caprichosa mesmo, né? Então, enquanto a gente espera o sol baixar, a gente vai ficar aqui fora fazendo essa parte que tá mais fresquinho e quando der uma baixada no sol, a gente vai lá para dentro para pintar essa parte aí dos ferros, né? Agora que tem trabalho, hein, gente? Tem trabalho! Fica aí com a gente! Bora pro vídeo! Ó, pessoal, para vocês entenderem, a gente já fez a massinha aqui um pouquinho para vocês entenderem, ó, o que a gente vai fazer é nivelar isso aqui, ó. Nessa maneira. Prontinho. Liberou? Sim. E aí, pessoal, como que fica legal? Então, a gente passa a massa plástica, ela tampa tudo, os frisos, aonde tiver buraquinho ela vai encher de massa plástica e depois eu venho com a fibra de vidro por cima e já já era, né, vai ficar muito legal. Pessoal, ainda está uma curva. Vim é bem de leve, então a gente vai fazer mais uma camada para realmente nivelar e depois vim com a fibra. Muito bem, pessoal, um novo dia. Ontem a gente não conseguiu filmar porque estava muito escuro, mas a gente já tinha passado a primeira demão, né? E vamos passar a segunda demão agora para ficar niveladinho e depois a gente vim lixando e passando a fibra de vidro. Bom, a gente deu um temporal, né, e aí a gente correu para fazer isso aqui antes de chover. Conseguimos fazer antes de chover, terminamos, assim que terminamos a chuva caiu, mas estava escuro e a gente não gravou justamente porque estava na correria, não dava tempo de trocar bateria e tal. Mas deu tudo certo, agora a gente vai para a próxima demão aí da massa para nivelar. Beleza? Bora lá! Agora a gente vai para a próxima. lixar, pessoal, só para quebrar a parte mais grossa da lixa, mas é isso aqui, para ficar niveladinho, está vendo? Aí, ficou niveladinho, agora a gente vem com a fibra e já era. É isso aí. Tchau! Tchau! Mas a parte de fora, fora ficou da hora. É, aí aqui, ó, só fazer um vinco bonitinho aqui depois. Você viu, ó, saiu aquela coisa feia ali, ó, do canto? Ficou lisinho, ó. Ficou lisinho, ó, tá vendo? Ficou. Agora ficou uma peça só. Gente, olha só, cheio de pó, cabelo branco. É a idade chegando. Olha, vou fazer uma pergunta aqui para você que eu acredito que as pessoas vão fazer. Quer tirar a massa? Não, pode. Vai respirar. Eee, respira, meu amor. Então, a pergunta é, a massa plástica não vai trincar? O que que você quer fazer aí? É, eu não tenho experiência, que nem eu falei para vocês, principalmente funilaria, né? Eu até estava pensando em deixar assim, porque o resultado ficou top. Mas eu não sei se vai trincar. Se for trincar, se ela trincar, não tem problema, porque ela vai trincar por baixo da fibra. Eu quero passar fibra de vidro ainda por fora, por cima dela, né? Então, se ela trincar, não tem problema, né? É, porque não vai, primeiro que não vai comprometer nada, porque ali é um trilho. Não entra, mesmo que ela trincar e entrar água, a água vai ficar no trilho. Ela não vai entrar para dentro do carro, porque ali é um trilho só do friso. E se trincar também, a gente não vai ver, porque vai estar por baixo da fibra de vidro. Então, não tem problema se trincar. Agora, se eu fosse deixar assim, a preocupação poderia ser, de fato, mais evidente. É evidente, porque aí ia ficar olho nu, né? Então, eu não sei se vai trincar. Eu até queria deixar assim, porque ficou muito bom. Eu acho que depois que passar o acabamento ali e pintar, ficaria top se não trincar. Nem precisaria da fibra de vidro. Mas eu vou colocar... Mas a fibra de vidro é mais uma segurança. Até para infiltração, né? Do trinco, para vedar mesmo. É, exatamente. Virar um cristal ali. É, já diz, né? Eu acho que ele vira um vidro mesmo, só que, sei lá, uma fibra de... Diz que é fibra de vidro, eu não sei como é que ele vira, né? Por causa da resina. Então, ela fica entrelaçada toda, então ela não quebra, né? Então, ela vai ficar totalmente lisa, né? Então, eu não sei, eu não sei. Ainda estou pensando. Talvez eu nem coloque fibra de vidro. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá, pessoal. Agora, mexer com o Friba de novo. Friba de novo. Dá trabalho, mas... Segura ali para mim, meu amor, por favor. A gente precisa fazer, né? Não pode correr. Pessoal, está indo rapidinho assim, porque nós estamos em dois. Porque para a gente descer, ficar preparando fibra, massa plástica e volta para a escada... É que a Sula está me ajudando aqui, direto. Porque se não, vixi, aí não ia render, não. Mas ela está sentadinha ali, ó. Está cortando fibra, está preparando a massa. Tá, é? Estamos no corre. Estamos aqui, estamos juntos. Unidade! Hashtag! Deus na frente sempre! Sempre! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Muito bem, pessoal! Fibra finalizada, né? Por enquanto, aquela parte, depois a gente vai lixar. Vamos agora partir para os reparos e arrumação aqui de dentro. Dar uma geral, porque o negócio está bravo aqui, né? E vamos tentar colocar em ordem, porque o calor está bravo, né? Vamos lá! Pessoal, seguinte, nós estamos aqui num dilema, porque uma coisa puxa a outra, uma coisa depende da outra para fazer, né? Então, o que que acontece? A gente começou esse vídeo no intuito de colocar as coisas que estavam fora do lugar, no lugar, para não deixar nada soltinho, pendente, né? Mas como as coisas vão acontecendo numa cronologia desprogramada, vamos dizer assim, a gente também fica aqui meio que perdido no que fazer. Então, o que acontece? A parte do isopor, a gente já queria deixar certinho, mas percebemos que nós temos que fazer uma revisão elétrica no OJIDEON. E justamente tem algumas lanternas no fundo que não estão funcionando, a parte de desligar o ônibus na chave, que também não está funcionando, buzina. Então, a gente combinou com o eletricista, né? Para ele vir fazer essa geral, até mesmo porque a gente precisa passar na vistoria e precisa estar tudo em ordem. Até esses dias atrás, ele estava em ordem, né? É, só as lanterninhas do fundo, estava tranquilo, né? É, assim, para passar na vistoria, passaria, no sentido de... a gente já passou para o nosso nome, então passou tranquilamente, né? Mas algumas outras coisas já estavam pendentes quando a gente comprou, que no caso é desligar o ônibus, a buzina, né? Mais algumas outras coisinhas aí que a gente está desativando, que não vai usar, autofalantes que estavam aqui, né? As lâmpadas que estavam aqui, tudo isso precisa ser verificado e desativado para não ficar pendente. Então, o que acontece? Não adianta, né? A gente passar todo o isolamento, que tem a manta ainda e depois tem que refazer, né, gente? Exatamente. Mas essa parte, acredito, que está acabando, não é? Não, é. Então, assim, é tudo muito estrutural, né? A gente está pensando depois, no depois da realidade, que já tiver quase que tudo montado aqui, tem que desmontar para mexer. Então, isso vai dar mais trabalho. Já aconteceu, né? Já aconteceu. Isso está acontecendo, né? A gente montou o revestimento, desmonta o revestimento. Coloca o isopor, tira o isopor. É, faz parte, né? Coloca o feltro, tira o feltro. E aí a gente está aprendendo, hein? Põe ferro. Põe ferro, tira o ferro. Então, isso faz parte. Como a gente sempre fala, é uma construção artesanal. Nós não temos experiência, então acontece, né? É, mas tá legal. É, faz parte dos terrengues, né? Então, ou seja... É história para contar, né, amor? É história para contar, né? Exatamente. Então, na realidade, é assim. Agora, a gente não vai voltar aos isopores, porque o rapaz até já veio aqui fazer uma prévia do que ele tinha que fazer. Uma outra coisa que a gente também encontrou no meio do caminho... Ah! Ai! A Sula vai falar assim... A Sula vai falar assim, eu te avisei, que é essa frase preferida das mulheres. É, eu te avisei, eu te avisei. Então, o que acontece? O rapaz... A gente está toda descabelada, está calor, né? É, mas faz parte. Ixi! Então, o rapaz já veio aqui fazer uma prévia do que ele precisava fazer para ele passar o orçamento, tudo certinho. E aí, lembra que a gente tinha falado para vocês da cama, que a gente ia desativar esse alçapão aqui, né? Não é acesso à suspensão, não é acesso a nada, é só a tampa do combustível mesmo, do tanque, né? De combustível. E a gente achou que não teria utilidade. A gente não, eu. Eu achei porque, assim, tem acesso, dá para entrar por baixo do ônibus ali e tal. Aí o Tiagão olhou e falou assim, amor, dá para entrar, não dá nada. Vamos desativar. Só passa aqui, amor. É, vamos desativar. Dá certo. Aí, nessa vinda do Adilson, que ele veio aqui fazer essa prévia da elétrica, da revisão elétrica, ele falou assim, não desative esse alçapão, não desative esse acesso. Eu falei, não, mas é só a tampa do tanque de combustível, justamente por isso. Porque se você precisar fazer uma manutenção no tanque, trocar a boia, essa boia, ela só sai por aqui, ela não consegue sair por baixo. Oi, socorro. Ah, eu falei, meu Deus, ela é grande. Então, só vai sair por aqui. As outras, se tiver algumas outras peças que só saem por aqui, o acesso do mecânico só por aqui, né? Aí, eu falei, meu Deus, o teimoso, o teimoso, mais uma vez teimando. O tio Paulo. Aí, eu falei para o tio Paulo, tio Paulo. Oi, filho, você vai ficar bravo? Só responde primeiro se o senhor vai ficar bravo. É, ele falou, depende. Depende. Depende o que é. Aí, eu falei para ele, eu te avisei. Eu te avisei, mas a gente vai fazer. Está valendo, é, mas eu vou fazer. Mas, não vai precisar alterar muito, só vai precisar alterar um pouquinho aqui embaixo do colchão, porque quando levantar o colchão fica livre. Pega a câmera aqui e mostrar para você. Pega lá, meu amor. Isso. Então, na realidade, a gente até marcou aqui, ó, a cama, ela estava assim, ó, no original do projeto, ela está assim. Então, a gente ia desativar a tampa, por isso que ela ficou aqui. Agora, a gente não vai desativar mais a tampa, então, a gente trouxe ela para cá, ó, só um pouco mais. Né? Né? Mostra aqui agora, amor. Mais os ferros, gente. É. Aí, a gente já vai deixar assim, ó. Então, ó, o tio só vai cortar aqui, né? E trazer esse ferro para cá e esse ferro para cá. Então, para deixar esse buraco aqui livre e quando levantar o colchão vai estar livre aqui para poder acessar a tampa da manutenção. Certo? Mais uma. Mais uma teimosia para ser consertada, mas faz parte, né? Faz parte do processo. Faz parte do processo. E o que a gente quer dizer, parando esse vídeo no meio aí para você assistir, é que realmente a gente não vai terminar todos os reparos que a gente falou que ia terminar, né? Então, a gente vai agora terminar essa organização aqui, colocar esse jisopor empilhadinho porque o eletricista vai precisar do acesso ali, né? Para mexer nesses chicotes. E aí, aqui a gente vai começar agora a pintar esses metalões que a gente colocou para ser o suporte das paredes, né? E vamos repor os feltros também, onde a gente tirou, né? Para a gente conseguir finalizar esse vídeo para vocês. Beleza? Mas é isso aí, gente. Talvez você esteja falando, poxa, a gente não está vendo nenhum avanço, né? Na estética. Mas é realmente a gente está investindo tudo que a gente pode no sentido da estrutura. Para não ter problema lá na frente e depois ter que desmontar a casa, porque senão vai dar muito trabalho. Beleza? Então, vamos lá. Vamos pintar esse aqui, repor o feltro e aí a gente finaliza o vídeo. Bora lá! Vamos lá! Muito bem, pessoal! Graças a Deus, mais uma etapa concluída com sucesso! Como a gente falou aí no decorrer do vídeo, aparentemente quase nada mudou, né? Mas, enfim, aqui vocês estando pessoalmente, se estivessem, vocês iam ver que mudou. Mudou bastante, gente. Meu Deus, cada dia é um avanço, cada dia é uma conquista, graças a Deus. E a gente até pintou aqui o fundo nessas estruturas que vão receber a parede. Não esperávamos tanto dar uma mudança visual, até que ficou bonito. Ficou legal, gente, porque é preto, né? Deu um destaque, a tinta, né? O ramerite, né? Que a gente está usando. E, assim, deu um visual diferente, né? Então, assim, não foram grandes coisas no sentido visual, mas realmente precisava fazer e ficou top. A dobradiça lá fora também ficou legal, né? A gente está muito feliz. A fibra de vidro lá também ficou top. Ficou legal, gente. Não estava dentro do previsto, a gente já mudou um pouquinho aí. É, exatamente. Mas vocês vão ver que no final o resultado vai ficar top. Vai ficar top e precisaria fazer tudo o que a gente está fazendo. É. Certo? Muito obrigado por você ter ficado com a gente até o final deste vídeo. Eu e ela sempre juntos. E Deus na frente sempre. E até o próximo vídeo. Um abraço. E até o próximo vídeo. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri